no liquidificador você vai adicionar uma xícara de açúcar cristal ou demerara vai adicionar também três ovos grandes se você quiser mais natural você coloca o açúcar demerara como eu não tinha eu coloquei o normal mesmo depois de colocar os ovos você vai adicionar também meia xícara de óleo de soja ou óleo de coco como você achar melhor ou o óleo que você tiver na sua casa aí você vai adicionar também uma xícara de iogurte natural esse iogurte aqui foi eu mesmo que fiz vou deixar aqui o link pra vocês aprenderem e fazer na casa de vocês super fácil e fica muito gostoso e é caseiro né e ele rende bastante vou deixar aqui na descrição e aqui em cima pra vocês acessarem esse vídeo e você vai bater essa mistura até ficar tudo bem passado né depois de bater você vai pegar uma tigela e vai colocar a mistura no nosso bolo de iogurte e vai adicionar a mistura na tigela gente esse bolo é muito fácil, muito gostoso muito rápido de fazer, você faz em minutos e agora você vai adicionar duas xícaras de farinha de trigo peneirada sem fermento com a ajuda de um fuê, de uma espátula que você tiver na sua casa, você vai mexer vagarosamente para que sua massa do seu bolo não fique solada se você bater demais aí o trigo vai desenvolver o glúten aí seu bolo vai ficar solado antes de misturar tudo você vai colocar uma banda de laranja não precisa peneirar antes que o trigo se dissolva por completo você vai adicionar uma banda de laranja, né, espremida aí pra finalizar você vai colocar uma colher de sopa raso de fermento químico para bolo e lembrando que quando você começar a fazer o bolo você já coloca o seu forno pra pré-aquecer, né eu deixei o forno pré-aquecido a 180 graus com uns 20 minutos aí você vai deixar o seu bolo assar uma hora a 180 graus também pra ele assar uniforme e ficar bem assado e bem feito depois de ter colocado o fermento você vai ver o ponto da massa ela vai ficar lisinha assim mesmo aí você vai pegar uma forma de pudim e já tá untada e enfariada com manteiga e trigo aí você vai soltar a massa do bolo, né, de iogurte na forma e vai levar para o forno pré-aquecido como eu acabei de falar pra vocês por uma hora a 180 graus aí antes de colocar no forno você vai bater pra soltar as bolhas que tem dentro do bolo, né pra ele ficar bem uniforme e vai levar o seu forno o seu bolo para o forno desculpa e ele vai ficar assim esse resultado uma casquinha bem bem coradinha por fora bem sequinho e bem molhadinho por dentro ele fica muito fofinho muito fácil de fazer como vocês viram é só misturar e colocar no forno não tem nenhum bicho de sete cabeças dá pra você fazer até pra vender pra fazer por uma visita esse bolo fica muito gostoso e muito top, né e agora chegou a melhor hora que é a hora de ver o ponto da nossa massa a textura de como nosso bolo ficou com certeza maravilhoso bem feito e no ponto certo espero que vocês tenham gostado desse vídeo vai deixando logo seu like compartilha esse vídeo com todo mundo se inscreva no canal e esse foi o resultado numa massa bem fofinha e um bolo bem assadinho e muito gostoso espero que vocês tenham gostado do vídeo ficam com Deus e até a próxima valeu